E aí acordeon, tamo chegando aí do Brasil Tô trazendo o pessoal pra fazer uma roda e capoeira aqui em São Francisco Vamos lá Vamos, esse aqui é o Rizadinha que vem comigo, aluno Aquele ali é o Roberto O Biriba E o Caveria Pois é, vamos abrir essa roda aqui, né? Vamos mostrar aqui pros americanos, que a capoeira brasileira é de matar Opa! 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 Tô feio, quero ver cair, tô feio, quero ver cair Opa! Hawa!